Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o L.A.P.P.O.Gamer, estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês galera, isso. E galera, nesse vídeo galera, é a continuação do vídeo anterior galera, porque eu vou terminar esse sofá que eu tinha prometido pra vocês no vídeo anterior. E galera, eu vou ensinar pra vocês como se sentar no sofá galera, eu não consigo sentar agora porque minha casa tá com o teto muito baixo, então vai dar um bug aqui. Mas eu vou ensinar como vocês sentarem no sofá e deitar no chão, beleza galera? Mas no próximo vídeo, porque esse vídeo galera, eu vou estar gravando, mostrando os bugs aqui do Minecraft, beleza? Deixa assim mesmo, galera, é, eu vou ensinar também no próximo vídeo, no próximo não, no, depois desse próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês como fazer, como fazer, é, nossa galera, até esqueci agora. É, como fazer o computador galera, isso, para vocês estar mexendo no Minecraft Pocket Edition, beleza? Galera, vocês estão vendo esse negócio estranho né, meu irmão? Isso é um bug da minha flecha galera, olha, quando eu pego ela na mão, parece esse negócio. E isso acontece com os outros itens, só alguns que não galera, isso é muito estranho. Nossa galera, meu Minecraft bugou, galera, não tô conseguindo mexer em meu Minecraft, que que é isso? Ah, agora voltou, nossa galera, isso acontece com todos os outros itens, viu? Fica tudo igual, parece que é um bug assim, mas galera, isso eu acho que é por causa da atualização do Minecraft, 1.1.1.1 galera. Então, vou colocar minha flecha aqui de novo na minha outra mão, pra vocês verem agora uma coisa, ó. Tô segurando esse negócio nas mesmas, os mesmos negócios nas duas mãos galera, que estranho. Vou tá procurando ovelha galera, porque eu quero terminar... Olha como eu como galera, ah, eu não tô com fome, quando eu tiver com fome eu vou mostrar pra vocês galera, quando eu como esse negócio estranho aqui, que é a maçã na verdade. Mas fica esse bug aqui. Galera, no episódio anterior eu tinha matado um esqueleto galera, que ele tinha sumido galera, atrás da minha casa galera, estranho. Galera, essas árvores aqui eu tinha plantado, porque eu tava com preguiça de ficar indo longe, só pra pegar madeira, então eu plantei perto, beleza? Ele tava bem aqui galera, ó, acertando em mim, não sei como. Eu acho que ele tava aqui assim ó, um pouco, um pouco, sei lá. Mas galera, é, vamos, vou, acho que plantar essa árvore bem aqui também ó, pra ter bastante árvore por aqui, pra ter, pra gente não precisar ficar indo longe e pegar a árvore, beleza? Galera, como eu tinha prometido pra vocês, eu ia tá entrando nessa caverna aqui galera, mas essa caverna galera, é sem, como eu posso dizer? É sem, é sem profundidade galera, ela é só, como eu posso dizer galera, é só um buraco na parede. Galera, eu queria tá mostrando um negócio pra vocês, inacreditável. Ah galera, agora que eu tô com fome, eu vou mostrar esse bug aqui pra vocês, olha, que estranho. Mano, muito estranho, parece que eu tô comendo, sei lá, várias sementes, sei lá. Galera, eu lembro que eu tinha guardado alguma coisa aqui, não, não tinha guardado, tinha uma plaquinha por aqui, que o Lick tinha deixado pra nós. Era perto do, da cruz do, aqui galera, achei. Pegue, ele tinha deixado galera, aqui que tava todos os itens, que nós pegamos, olha, que o Lick deixou pra nós. Galera, eu acho que o Lick tá querendo a nossa ajuda, e eu acho que a gente vai agora ir pra bem longe, galera, bem longe mesmo. Porque é lá que a gente vai lutar contra o mob forte, beleza? Galera, eu vou tá indo pra casa dormir, que já tá noquecendo. E quando amanhecer, eu vou estar continuando aqui, beleza? Vou cortar o vídeo aqui pra ir até minha casa. Eita, deu um bobo. Galera, cheguei aqui. É, não tava tão longe, eu tava lá do seu lado da vila, mas eu quis dar um corte pro vídeo não ficar muito grande, sabe? Já tá noite aqui, e ali fora tem uma ovelha preta, depois eu pego ela, vou dormir aqui rápido. E galera, eu vou tá matando aquela ovelha, eu vou tentar matar bastante ovelha pra tá fazendo os tapetes, galera. Deixa eu ver se ela tá indo ali, tá? Vou ir lá, galera, correndo, matar ela antes que ela suma. Galera, agora vai ser meio estranho, porque eu vou matar ela com esse corte estranho aqui na minha mão, olha. Nossa, galera, é um hit só. Caraca, meu. Ó, de novo, galera, que estranho, mano. Quando eu comecei o negócio, dá uma sensação que... É, olhando, galera, o mudo de árvore como fica. Caraca, meu. Que estranho. Ah, vou matar essa lata também. Galera, eu vou tentar fazer uma amadura de couro. Vou fazer uma amadura de diamante, galera. Pra vocês, quando vocês virem, aqui jogar comigo, beleza? E galera, deixem nos comentários aí quem quer que eu faça a casa de diamante, beleza? Não esqueçam. Vou fazer ou uma casa de diamante, ou uma casa completa de pedra. Pra ninguém, pra nenhum mob super forte queimar. Que eu vou construir ela bem ali, galera. E galera, não esqueça de deixar o like aí, beleza? E compartilhe mesmo, galera, com todos os seus amigos, todos os seus primos e todas as suas primas, galera. Compartilhe aí com a família toda, beleza? E compartilhe aí com seus amigos de escola e tal, beleza? Não esqueçam. E galera, eu tava pensando em tentar fazer uma armadura pra cavalo, galera. Só que eu preciso de bastante couro, eu não tenho muito, galera. Deixa eu ver se no meu baú tem. Eu não me lembro de ter guardado couro. Só tem um, galera. Então, galera, eu acho que eu vou tá... Eu não lembro como que eu fazia a cela, galera. Eu acho que era assim, eu colocava uma linha aqui. Uma linha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas, depois eu vejo isso, galera. Galera, o estranho aqui, meu manicure, eu te dou uns bugs aqui, galera. Ó, já estou com esse negócio estranho, meu manicure vai ficar travando. Tá muito estranho isso, mano. Ó, galera, que estranho, mano. Eu quebrando as madeiras dessa árvore. Eu tenho esse negócio aqui do lado. Estranho, mano. Galera, eu tava pensando e eu acho que eu vou fazer uma piscina, galera, na minha casa. Não, piscina. Nossa, agora ele tá inventando modos de fazer vários negócios, a casa. Não, galera, uma piscina pra, tipo, se a casa pegar fogo, eu me jogar na piscina pra não tomar dano. Ou, é, eu dar uma nadadinha aqui com os meus inscritos e tal, beleza? Galera, olha esse bug dessa cama aqui, mano. E, mano, sempre eu levo o susto com esse negócio, mano. Porque ela some do nada e eu penso que é o Lick sumindo, mano. Sério. Mata aquela vaca agora com esse bug aqui, mano. Nossa, foi só um. Eu só bati uma vez assim. Aí, quando eu virei, ela morreu. Que estranho. Galera, depois eu vou tá quebrando essas plaquinhas pra ver o que que acontece, galera. Mas só no primeiro episódio. Galera, eu esqueci que tinha essa cama aqui. E dava pra gente tá levando ela pra minha casa. Aí eu acabei fazendo outra. Só gastei lã, né, galera? Mas. Vou tá pegando alimento aqui, mano. Que nós precisamos de muito alimento. Porque não... Porque toda hora a gente tá com fome, galera. Pegar até aquela carne de zumbi, galera. Eu tô nem aí. Na hora da fome a gente come até pedra. Aqui esse... Galera, se eu não me engano. Já vai dar pra mim fazer arco, galera. Mais arcos ainda. Porque eu tenho pena. Tenho graveto. E eu acho que é com pedra ou com ferro, se eu não me engano. Vou lá tentar fazer com pedra. Só quero pegar essa maçã aqui em cima. Peguei. Que que eu peguei, hein? Que que eu peguei? Mas eu quero essa maçã. Aí, agora sim. Agora eu tô feliz. Vamos... Tá tentando fazer mais arcos. Mais arcos não. Mais flechas. Porque eu vou tá... É... Nossa, galera. Deu um bug na minha mente. É... Eu tenho que pegar pedra. Calma aí. Vou pegar pedra ali pra... Então... Eu não vou tirar isso da minha mão. Porque isso já tá me incomodando já. Porque... Fica até da hora, né? Esse negócio bugado aqui na minha mão. E... Fica estranho. Galera, eu não tenho pedra. Eu vou ter que pegar pedra. Aff... Eu dei pegar pedra ali. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá, né? Galera... Me dá uma dica aí na onde eu posso pegar pedra... É... Pedra não. Na onde eu posso tá pegando areia, galera. Por quê? Eu vou pra fazer os vidros da minha casa e fazer armadilha pro link, beleza, galera? Não se esqueçam aí de deixar nos comentários, tá? Pronto, galera. Vou pegar pouquinho mesmo. Vamos lá. Eu só vou pegar essa parede aqui e pronto. Eita, galera. Não queria correr, mano. Tava clicando aqui pra correr. Não queria. Que estranho, mano. Depois eu vou checar se foi... Vou checar esse vídeo e vou ver o que aconteceu direito. Que eu tentei clicar aqui pra ir. Ou deve que eu cliquei no lugar errado. Sei lá, galera. Deixa eu ver se tá indo tudo aqui. Certo. Tá tudo certinho aqui. Vou tá descendo pra tentar fazer mais flash. Acho que se eu não me engano era assim. Calma. Tira isso aqui. Faz uns palitinhos. Cantei o palitinho. Pensei que eu tinha, mas eu não tinha, galera. É isso aqui. Deixa eu ver se é com pedra. Não, não é com pedra. Eu acho que é com ferro, galera. Então, a gente só afiou madeira pra nada. Eu vou fazer mais um baú pra deixar aqui embaixo, galera. De alimentos e tal, beleza? Fazer com essas madeiras que eu tenho aqui mesmo. Nossa, não deu. Tenho que... Afiar elas porque... Eu tinha pouca se fosse... Pra ficar daquele jeito, né? Vou guardar alguns itens aqui que eu não... Não, vou guardar só os alimentos aqui, na verdade, galera. Tá guardando isso, isso. Aqui não tem mais comida, eu vou ver se tem lá em cima. Tem isso. Sementes eu também vou deixar lá embaixo, porque é pra plantar, então... Deixa lá. E os que não é pra plantar, eu vou deixar aqui, que talvez eu precisa. Não, isso aqui eu vou deixar lá também, que eu vou colocar as árvores depois. Vou colocar meus itens aqui. Só pra tá dando uma organização lá, beleza? Eita, entrou um lugar errado. Bom, galera, eu acho que eu vou deixar os alimentos aqui embaixo e as comidas aqui em cima, beleza? Que aí vai tipo ter uma separação. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, foi mal, mano. Se gostou, compartilhe. E deixe o like, beleza? E não esqueçam de comentar aí embaixo. Nossa, galera, deu um bug de novo, né? Não esqueçam aí de deixar o like, de compartilhar. E não esqueçam de comentar aí se eu faço a casa de diamante ou se eu faço a casa de pedra. Comenta aí, galera. Ou vocês falem aí como é que eu posso estar fazendo... Se eu posso estar fazendo com os meus diamantes, se eu posso estar fazendo armadura ou se eu faço a casa, beleza? Compartilha aí e fala pra eles dar a resposta deles também, beleza? Então, tchau, fui e até o próximo vídeo.